Eu vou te ajudar, Anja! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Saudações, meus guerreiros e minhas guerreiras! Aqui quem fala é o Nachi. Então, como é que vocês estão? Já estão de férias? Já estão de férias na faculdade? Já estão de férias no trabalho? Se bem que nem todo mundo tira férias do trabalho, não é mesmo? Mas se você procura por um anime muito, mas muito antigo que fala sobre boxe e é da década de 70, você está no lugar certo. Vamos voltar aí uns 40 anos para falar desse clássico anime de boxe. Eu sou o Nachi e você está no Nachi Academy. Tudo começa já com o bichão do anime, o fodão, o que ninguém segura, um cara chamado Joe andando em uma periferia japonesa. Quando Joe está lá andando de boas, um grupo de criminosos da Yakuza aparece incomodando uma garotinha. Para quem não sabe, Yakuza é uma máfia japonesa muito conhecida no Japão e seus membros são muito tatuados. Então, Joe, vendo esses caras enchendo o saco da garotinha, ele começa a dar porrada em todo mundo porque ele é um bichão no anime, pô! E ele vence todos eles só na porrada. Então, enquanto isso está acontecendo, um velho bêbado, quase um mendigo e um ex-treinador de boxe, chamado Danpei, o vê batendo nesses caras e percebe que Joe possui uma grande chance de ser um bom boxeador. O início do anime é Danpei tentando convencer Joe a lutar boxe. Será que isso vai dar certo? Será que ele vai aceitar a proposta? Será que ele poderá se tornar um grande boxeador? Só vê no anime pra saber! Um destaque muito importante no desenvolvimento desse anime são suas reviravoltas e seus detalhes. Nada do anime acontece do nada e nem facilmente. Tudo é bem detalhado e trabalhado até chegar em algum lugar. E outras, meus guerreiros e minhas guerreiras. O anime é de 1970. Ele não é como os animes rápidos de hoje em dia, não. Ele é uma época em que tudo ocorria de forma mais detalhada, mais lenta. Então não queira correr com o anime porque ele não é assim, ok? A qualidade de animação também é inferior às de hoje em dia por motivos óbvios, né? Não se pode comparar o anime de 1970 com o anime de 2015, 2016. Poxa! Poxa, né? Mas a Chitano Joe foi lançada na primavera de 1970. Então eu, Narshi, fui comparar a qualidade de animação dele com animes na mesma época. Então, se você for comparar com animes como Bakuhatsu, Goro e Akakishi no Eleven, que são animes da época. A Chitano Joe tem uma qualidade de animação bem porca e traços bem feios em comparação com animes da época. Então, fica aqui a minha crítica. Além disso, as mulheres do anime, gente, nossa senhora. As mulheres do anime não possuem tudo a mesma cara, velho. As mulheres tudo igual, a mesma cara, a mesma cara, a mesma cara, a mesma olho, a mesma nariz, a mesma boca, a mesma tudo, velho. Tudo, tudo, entendeu? Tudo. Putz, mano, as mulheres tudo igual. Mas o anime é desenvolvido da melhor forma possível e sai muito do clichê, o que impressiona pra caramba. Joe Yabuki Joe é o bichão do anime, como eu disse. Ninguém é o bastante pra ele. Ele quer dar porrada em tudo que ele vê. No início do anime, sua personalidade é podre. Ele está cagando pra todo mundo, ele é arrogante, se acha fodão e não possui educação nenhuma além de usar os outros para o próprio benefício. Porém, esse personagem muda muito durante o desenvolvimento do anime. Mas muito mesmo. Mas no início, dá vontade de ver ele tomando umas porradas na cara pra ver se aquela merda vira gente. Danpei Tang Esse é o bêbado, o mendigo, todo zoado do início do anime. Sua voz é uma coisa super irritante, puta que pariu, é muito irritante a voz dele. Ainda mais quando ele fica gritando Joe 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 Nossa, é um saco, velho. Nossa, é muito chato, é muito chato. Sua personalidade é bem voltada para o boxe, pois ele ama o boxe e faz de tudo para ficar perto desse esporte. Mas quando não tem um boxe, ele só sabe beber e reclamar da vida. É, só isso. Existe também um grupo de crianças que só servem pra encher linguiça no anime, que eu nem vou citar aqui pra vocês. Mas existem outros personagens importantes que vão sendo colocados na trama mais tarde e que eu não direi aqui por causa de spoiler. Mas, ou se tem personagem legal? Ah, mas tem, tem pra caramba. Olha, eu pesquisei o ST em português, em inglês, até em japonês e eu não encontrei o ST pra baixar. Se bem que eu podia ter pesquisado em espanhol também, né? Ah não, mas eu odeio espanhol. Ah, mas eu podia ter pesquisado. Ah, é verdade. E a maioria, e ainda só tinha o ST pra comprar, e a maioria das lojas era tipo LP, sabe? Longplay. Ou seja, disco de vinil, entendeu? Disco de vinil, sabe? Aquele preto, grande. Você conhece? Conhece? Aposto que as pessoas mais velhas do canal vão saber do que eu tô falando, né? Mas as OSTs desse anime são muito boas, são épicas. Elas até me lembram os filmes do Rock Balboa, sabe? Os filmes do Rock Balboa. Essas OSTs são ouro, meus guerreiros e minhas guerreiras. E mais coisas. Durante o anime, no episódio 33, o Joe, ele assobia a canção da ponte do rio Kuai, que é um filme clássico, famosíssimo, e que tem um tema maravilhoso. Eu vou deixar uma parte do anime e uma parte do filme pra vocês compararem a referência. Pegou essa referência? Pegou? 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 Pegou E, além disso, no episódio 37, toca o tema da Missão Impossível. Só que não é da Missão Impossível Filme, aquele mais atual, de 90 e poucos. E sim o da Missão Impossível Série, que é da década de 70, que é a mesma década que lançou o Ashita no Joe. A Missão Impossível Mas agora, ouçam algumas OSTs maravilhosas, comportas por Bazao Yagi. A Missão Impossível 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 O final do anime é emocionante. Porém, não resolve. Não resolve nada. Só adiciona mais elementos. Porém, esse primeiro anime de 79 episódios, ele não tem um certo final mesmo. Porque depois de 10 anos, em 1980, nasce Ashita no Joe 2. O que será então que acontecerá com o anime depois de 10 anos? Veremos no vídeo do Ashita no Joe 2, em que eu espero por você. Inclusive, está aí na descrição o link completo para baixar todos os episódios do Ashita no Joe 1, tá bom? E porque esse anime, ele não existe para baixar, eu tive que ficar caçando os episódios online e depois baixar. Não existe. E exclusividade do Nash aí para vocês. Olha, a qualidade do vídeo está valendo muito e a qualidade das legendas também está meio assim, mais ou menos, no início. Depois é melhorando. Mas, é isso aí que nós temos. A qualidade, vocês vão até estranhar a qualidade de... a qualidade do vídeo. Porque é muito antigo, entendeu? E as legendas não estão aquelas coisas também. Então, baixem à vontade. E o Ashita no Joe 1 vai depender aí do 2 para o final. Então, pontos positivos do anime. Personagens aprofundadas, enredo que sai completamente do clichê e enredo bem inesperado. Pontos neutros, enredo lento. Por que que o enredo lento eu considero como ponto neutro? Porque nos animes dessa época, não só nos animes, nos filmes, tudo era feito de forma mais lenta. Não era essa rapidez que era hoje... Não, as coisas eram construídas de forma mais devagar, mais lentas mesmo. Pontos negativos da qualidade de animação. Que se você for comparar, que nem eu comparei aí com animes da mesma época, a qualidade de animação da época era ruim. Não era boa. Então, é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Então, vamos voltar aí também com a quinta temporada. Eu espero que você tenha realmente gostado. Se você realmente gostou, eu não vou pedir. Eu vou só falar. Se você realmente gostou, você deixa aí o seu joinha. Tem um botãozinho aí, ó. Com uma forma assim de joinha. É só você clicar. Ó. A mágica acontece. Beleza? Então, é isso aí. Valeu. E até. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri